Por que que escolheram o dia 25? Teve um motivo? Então, aliás, esse então eu peguei, é um maneirismo que eu peguei seu, né professor? Eu sou inocente, eu não sei nem agora. Quando fazem a pergunta cabeluda pra ele, ele fala, então... Ah tá, pra pensar um pouco, né? Tem resposta, né? Mas então, o dia 25 de dezembro, ele tem uma representatividade de calendário. Então, o que que acontece? Quando a gente fala do nascimento de Jesus, como o Berlofa estava comentando, a gente não tem uma data específica, não tem como... A gente falou da certidão de nascimento, não tem como a gente voltar nisso. Então, o que que acontece? Quando a gente começa, como cristandade, a entender o nascimento de Jesus como algo importante, escolhe-se uma data, tá? E aí você fala assim, bom, que data que a gente vai escolher? Que data que é boa pra você, professor? Olha... Que data seria boa pra você? A data boa é entre março e abril. Entre março e abril seria uma data mais historiográfica. É primavera. Primavera, nasceu bem, não tava tanto frio. Se ele nasceu de fato numa manjedoura, num pátio de uma casa ou numa estalagem. Porque há essa controvérsia nos evangelhos. Tem um evangelista que fala que foi os magos que encontraram ele numa manjedoura. O outro evangelista fala que foram pastores que encontraram ele numa casa, num pátio de uma casa. O oposto. O Lucas fala que os pastores encontram o bebê na manjedoura. Porque pega no nascimento. Mateus é mais genérico. Então pega Jesus depois do nascimento. Sim. E aí ele já saiu da manjedoura pra casa. Então essa dificuldade... O Luiz já explicou, ele já vem, ele já quer explicar a contradição. Esse é pastor, esse é pastor... Não, isso é isso. Esse é raiz. Essa bem. Agora, por que que pra gente falar em abril e na primavera, pra gente isso é importante? Pelo seguinte, nós somos seres humanos modernos, que a gente tá profundamente preocupado com a precisão histórica dos eventos. Que é uma preocupação que o ser humano da antiguidade não tinha tanto. Tinha, mas não tinha como a gente tem. Então a gente... O que que a gente... Não tinha? Não tanto quanto nós. Então o que que acontece? A gente passou por um treco chamado iluminismo. Esse negócio chamado iluminismo é um treco inédito na história da humanidade. A verdade tá na matemática. A verdade tá na matemática, tá na ciência, a verdade tá... E cara, muita coisa boa veio disso. A comprovação científica, né? O que não for comprovado... Por que que a gente conversa sobre Jesus histórico? Porque teve uma turma, essa turma do século XIX, do Raimaros, que o professor tava falando, que olhou e falou o seguinte, olha, pra existir validação dessa narrativa de vocês aí, eu preciso validar isso pelo método científico. E o método historiográfico que se tinha na época, dispunha de poucos recursos, mas era o que tinha. E se eu não consigo provar historicamente as coisas na espécie de Jesus, eu nem considero isso a verdade. Isso daí é um conto da carochinha. Então, pra nós, quando eu pego e respondo assim, ah, pra mim, é conveniente datar o nascimento de Jesus ali por abril, ali por março. A gente olha pra trás e olha pros eventos do nascimento de Jesus, faz muito sentido que seja. Agora, um humano antigo, ele fala assim, eu preciso datar, comemorar o nascimento de uma figura importante. O que que eu vou escolher? Ele não tá tão preocupado assim com a coerência interna das narrativas e tentar imaginar... Não, não foi mais ou menos nessa época aqui. Ele vai olhar pro calendário dele e ele fala assim, esse cara aqui é muito importante. É o mais importante. Que data que eu tenho aqui que é importante pra caramba? E aí, você, sociedades agrárias vão olhar pras datas que dizem respeito a equinócio, solstício. Datas que são referenciais pra plantio. E vão chegar numa conclusão, opa, 25 de dezembro, parece uma data boa. Então, uma parte substancial de todas as datas importantes vão ter a ver com plantio na antiguidade. 25 de dezembro é uma delas. Que é referente ao quê? É o dia mais curto do ano. Ah, é? Porque os antigos tinham um pavor muito grande do inverno. Porque a galera morria. Você não tem tanta possibilidade assim de vencer um inverno rigoroso. Então, eles clamavam pelo sol e pelo retorno da primavera e do verão. E aí, o que que acontecia? Eles, o fogo, né? Por que que a Olimpíada tem uma tocha? Por que que o símbolo de Roma antiga é o fogo? Porque é exatamente essa questão, né? Que é tão forte no ambiente europeu. Então, na Europa antiga, você tinha o dia mais curto do ano. A partir daí, o dia começava a vencer a escuridão de novo. Era o Natalis Solis Invictor. Consequentemente, o pessoal falou, peraí, mas a Bíblia não fala que Jesus ia ser o sol da justiça? Aí a galera falou, olha, então quem significa essa vitória da vida, que aliás tem a ressurreição, foi daí. Agora, tudo indica, até porque quando Jesus está em Jerusalém, e ele está muito certamente na época da Páscoa, ele está conversando com os doutores da lei, porque o pessoal ia três vezes por ano para as festas de Jerusalém. E a conversa dele com os doutores da lei tem a ver com o seu bar mitzvah, quando o menino judeu se torna emancipado. Então, é possível que a sua data de nascimento esteja relacionada próximo com uma festa. E juntando isso com a primavera, a época próxima do nascimento, razoavelmente considerável, seria março, abril, que é mais razoável. Mas a tradição consagrou o dezembro, e aí foi um lance muito louco, né? Porque a galera fala, ah, se o negócio é dezembro, então não tem nada a ver, o Natal é falso, não sei o que. Tem. Papai Noel, o pessoal não reclama muito, não. A violência é interessante, porque aí significa o quê? Que aquela galera que estava acostumada a enxergar o sol e a vida de maneira, assim, mágica, agora eles ressignificam isso a partir da experiência do conhecimento de Cristo. Então, num certo sentido, o Natal entrando em dezembro é a vitória da tradição cristã sobre o mundo pagão antigo. Ah, entendi. E aí tem outra questão também, que dizem que a contagem de ano está errada também. Essa é mais fácil, bom. É? Não, não. Que a gente não estaria no ano... Tem 2025 a 2028. Exatamente. 2025 a 2028. Isso. Exatamente. Ou seja, Jesus nasceu antes de Cristo. Por isso que a academia nem fala... 4 antes de Cristo. Não fala 2021 depois de Cristo, a gente fala na era comum, né? Jesus nasceu antes do Cristo da fé, que nasceu. Foi um erro, um erro. Por que tem esse erro? É um ajuste de calendário, né? É? É. Basicamente é um ajuste de calendário. Basicamente é um ajuste de calendário. Quando começaram a fazer a contagem, erraram. Isso é 4 antes de Cristo? É 4. A gente estaria em 2025 agora. Tem gente que tenta jogar até 6, mas geralmente é 4. O chamado calendário juliano, gregoriano, houve um ajuste e o pessoal acertou no meio do caminho. Ah, entendi. Foi um...